Para quem quer saber, o Diego Tardelli não parou de jogar futebol. Seu último clube foi o Santos, né? Sim. E Mateu Plano é pelo menos mais duas temporadas aí pela frente e tem uma linha para queimar. A ideia é essa, né? Ainda estou me planejando, estou pensando muito, estou querendo muito voltar esse ano a jogar. Está dando uma coceira já? Está, confesso que sim. Então, eu me dei esse tempo ano passado, né? Para dar uma descansada, esfriar a cabeça, ficar um pouco com a família, com os meus filhos que estão crescendo muito rápido. E as famílias fazendo o plano de viajar, ir embora, enfim. Então, eu falei, não, vou ficar esse ano com eles. É um casal? É um casal. Ele chegou no final da temporada assistindo aqueles jogos ali e bateu a vontade de voltar a jogar. Tardelli, o que pegava mais? O fato de ser no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos ou de ser jogador do Flamengo no Rio de Janeiro. Dessa coisa era o extra-campo. Ah, mas não foi só no Flamengo, Prijal. Eu tive uma parcela de culpa também na época do São Paulo, quando eu subi. Sim. Eu era um fiozinho desencapado mesmo naquela época, né? Eu periguei por ele também lá, o Paulo Tuori. Mas é o que eu falo, acho que é o momento, é a fase, é o... E você vai amadurecendo, né? Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tivesse lá quando eu comecei, posso ter certeza que eu não faria... Mas dos caras que eu conheço, você talvez seja o que mais amadureceu. Sem brincar, não estou brincando não, você está aqui na minha frente não. Eu vejo meus ex-companheiros que eu joguei junto e vejo que eu treinei um caminho bem legal, assim, né? Junto com a minha família, minha esposa, que esteve do meu lado todo momento ali com meus filhos. Então, eles que endireitaram um pouquinho o meu caminho também. Então, graças a Deus, eu consegui ter essa oportunidade de seguir, né? Porque muitos jogadores param, né? E os clubes não dão essa oportunidade, né? Então, eu tive a oportunidade de São Paulo, do Flamengo, mesmo fazendo aquelas... Aqueles atrasalados, né? Então, mas no final deu tudo certo. Uma das coisas que mais me cortou o coração foi ele não ter ido para o Mundial de Clubes com a gente. Porque a gente acreditava muito que seria um jogador que se precisasse naquele momento... E não foi justamente por esse aspecto disciplinar, né? É, o Filiz... Bola tinha de sobra. É, de sobra. Entrou na Libertadores, fez gol na final. As participações constantes na fase de grupo e nos mata-matas, o Diego sempre foi importante. E ali a gente tentou de tudo quanto é jeito, tentar levar ele para fazer parte. É que era uma atrás da outra, então, já foi acumulando tudo. E aí chegou uma hora o controle me chamou e falou assim, não tem como. E agora, putz, isso aí foi uma situação que foi muito dolorida para a gente, porque a gente queria ele junto também, né? Mas, assim, como é que você justificaria ter dado certo de cara? Foi a coisa da empatia com o torcedor? O torcedor do Atlético é muito apaixonado. O que que se deu, assim, de mais especial? Acho que o Leão também, o fato de ter trabalhado com ele, né? Então, o Leão, para mim, é uma... É um pai, né? Então, onde ele estava, ele me levava, me dava confiança, me dava oportunidade, me deixava super à vontade. Então, em 2009, a hora que ele me pediu a minha contratação do Flamengo, né? Eu pensei em duas vezes e fui. E, pô, foi a melhor escolha da minha vida que eu fiz. O Gaúcho foi o melhor jogador que você atual lá? Foi. Ah, eu joguei com grandes jogadores, viu? Aqui tem três aqui, mas o Gaúcho é... É diferente. É diferente. E como é que era o extra campo desse time? Vixi... O Plirra gosta, né? O Plirra gosta. O Plirra gosta. Precisa falar? Não, não precisa... O Plirra ganhava o jogo com a do extra campo, você não entende. Boa, boa, boa. Você acha que o extra campo influenciava? Exatamente. É? Eu falei esses tempos atrás, quando chegava o jogo da Libertadores assim, a gente pegava e o Ronaldinho levava a maleta de pôquer, na véspera de jogo, de vez em quando ele levava uma originalzinha, né? Getty, getty. E ficava até duas, três, quatro horas da manhã jogando pôquer pra jogar no dia seguinte de Libertadores. A dia seguinte? No dia seguinte, véspera de jogo. Ninguém sabia, era só nós ali. Era eu, o Jô, o Bernardo, o Alexandro, o Richard, todo mundo ficava no quarto ali, jogando pouco até três, quatro horas da manhã. E aí chegava no dia seguinte, a gente atropelava todo mundo. Aí a gente treinou de manhã e aí chamei o Souza, né? E o Souza, na época, a gente tinha comprado um jet ski, né? Aí o Souza, aquela empolgação, pô, vamos pro Guarujá, vamos andar, vamos. Tinha treino à tarde? Não, a gente concentrava a noite pra jogar no dia seguinte, né? Daí chegamos no Guarujá. Aí o Souza conheceu um cara, um amigo lá, um cara com um barco, não sei quantos pés lá. O cara chamou nós, São Paulino, pô, fica aí com a gente. A gente foi ficando, foi ficando, foi ver o horário seis e meia. Falei, Souza, vambora, sete horas você tem que estar lá no CT. Cinco horas por aí, né? Daí o cara falou, não, fica aí mais um pouquinho, eu mando o helicóptero pegar vocês aqui e te deixa lá no CT. Aí beleza, aí seis e meia a gente sai pra chegar quinze pra sete, dez pra sete no máximo. Aí rodando em cima ali do CT do São Paulo, eu ligo pra tia, tia, pô, pergunto pro Juvenal se pode pousar aí, né? Aí a tia foi, aí a tia foi e ligou, falou, ó, o Juvenal não autorizou. Pô, já tinha chegado atrasado antes. Falei, não, não vou chegar atrasado. Falei, ó, pós aí no Nacional mesmo. É? Aí ninguém entendeu nada. O piloto foi. Mas quer dizer, o Souza tava no helicóptero também? Não, o Souza não tava relacionado pro jogo. Ah, tá. O Souza ficou. O Souza tava na boa. O Souza tava na boa. Qual dos treinadores tava, era o Leão? Não, o Cuca. O Cuca. É, e aí pousou, cheguei cinco pra sete, entrei na boa, tranquilo. Na boa. Aí depois chegou a multa lá na semana seguinte pro São Paulo apagar. Porque você pousou no Nacional, cobrou a multa de São Paulo? Isso. É, meu. Por isso que o negócio se tornou público. Vai descontar o teu salário? Isso. Os caras descontaram muito a coisa do teu salário? É direto em agradecer. O bicho que ajudava aí, o do amoroso aí, ó. O programa tá terminando, tem que responder depressa, Diego Tardelli. Uma emoção que eu gostaria de reviver. Algo que você gostaria que acontecesse de novo, que foi muito bom. A final da Libertadores, 2013. A final mesmo, o jogo contra a Olímpia. Tudo que aconteceu naquele dia. Um gol perdido, que eu gostaria de tentar novamente, fazer o gol. Um gol da final, também da Libertadores, que eu acabei saindo cara a cara e eu chutei a bola pra cima. Tava dentro da área. Tava quanto? Você se lembra? Tava 1x0. 1x0, daí o Léo vai e faz o segundo gol. Quer dizer, o herói não seria o Léo. É, poderia ter feito ali. Vamos lá, terceira pergunta. Adoraria ter jogado com... Um jogador que você era fã e que não rolou de jogar junto. O Ronaldo. Fenômeno? Fenômeno. Boa. Adoraria ter sido dirigido por um treinador que você gostaria que tivesse feito o par da sua vida. Caramba, hein? Eu trabalhei com vários... Um que você não trabalhou, que você é admirador. Cara, eu admiro muito o Abel do Palmeiras. Abel Ferreira. Abel Ferreira, é. Ó lá, quer jogar ainda. Hein? Palmeiras ali, centroavante, não vai mal e a bola passará bastante. Ador... Essa é a melhor de todas. Adoraria ter jogado no... Falou um time lá de fora. Cara, vários clubes. Ah, mas um só. É, um só. Corinto. Ah, foi sem querer. É aquele mais forte que eu, velho. Hein? Ô, deixa o cara jogar um time grande. Não tem nessa. Vou no Real Madrid, então, pra ficar aí. Alge, quem você pegaria pra ser o teu companheiro de ataque? Luiz Fabuloso ou Jô? Peraí, peraí. Mostra a cara do Fabuloso. A gente precisa ter a cara do Fabuloso. Não, não, não. Fica intimidado, ó. O Luiz é bonzinho. É a opinião dele, rapaziada. Pensa na voadora. Deixa ele falar. A voadora que te defendeu. Pensa primeiro nisso. Pensa que eu ia fazer tudo os gols. Obrigado. E aí, isso aí? Vai brigar por você. Esse jeito ele vai voltar no jogo. Não, mas eu, pô, eu gosto, porque são características parecidas, assim, né? Jô, Pivozão, Luiz também, braçada, protegendo. Cara, mas eu era fã do Luiz. O Luiz me inspirou muito, principalmente quando eu tava na base do São Paulo. Eu ficava vendo o Luiz jogar e, pô, depois... Alegria dele. Tá jogando com ele. Deixa uma lágrima. Deixa uma lágrima em seus olhos. Não, mas foi especial. O Luiz era muita inspiração quando eu tava na base do São Paulo. O bom era os bichos. O bicho era... Ela era de verdade, viu? É, mas é, então, olha o bicho que você recebeu. Olha lá. Em dólar, quanto foi? Imagino que os caras pagassem... Era moeda local ou dólar? Era local. Ah. Mas convertendo... Mas, às vezes, pagava em dólar também. Acho que o maior que a gente recebeu foi na final da Copa... Da Copa da China. No primeiro jogo ainda. Era dois jogos, eles pagaram no primeiro. Acho que, se eu não me engano, era em torno de 140, 150 mil dólares. Opa, só pro primeiro jogo? Pra cada jogador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.